Um dos principais núcleos da coleção Eva Klabin é a coleção de arte italiana renascentista, principalmente as pinturas renascentistas, e um dos destaques dessa coleção é a obra atribuída a Sandro Botticelli. Esse quadro, quando ela comprou, ele vinha com uma moldura bem simplesinha de madeira, e ela, com o passar dos anos, procurou uma moldura bem especial para ele. Ela conseguiu encontrar uma parte de um retábulo barroco, bem decorado, e que o quadro encaixou perfeitamente. Aconteceu esse contraste entre a pintura mais sóbria, renascentista, e a moldura bem decorada barroca, mas que casou muito bem, especialmente aqui dentro da casa.